A gente tem que apertar o botão verde, pegar o Guaraná aí, que ele vai fazer a gente correr mais rápido. E isso, isso, vem. Ah, acabou o Speed Cola. Faz assim, faz assim, ó. Vamos tentar uma tática diferente agora. Você vem correndo, pula, aí você continua correndo e pula, tá? Quando você vai chegando perto do laser, você pula de novo, tá? Você não pode pular nem muito antes e nem muito depois. Eu vou ver se eu entendi, eu vou ver se eu entendi. Deixa eu ver, tá, 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 tá. Mas você não consegue. Nossa. Não!